Brigadistas do IEF, Instituto Estadual de Florestas, foram acionados na tarde dessa quarta-feira pra controlar um incêndio na zona rural de Governador Valadares. Aí ó, Gisele tá falando de incêndio lá. É pra todo lado nesse período, gente. Pelo amor de Deus, as chamas atingiram a parte de trás do Pico da Abituruna, próximo ao distrito de Derribadinha, após a chegada no local. Então, a equipe foi até a área de mata afetada e apagou o fogo, né? Antes que as chamas tomassem maiores proporções e, naturalmente, que se espalhassem, né? Pra outras áreas, as causas estão sendo investigadas. Sempre tem aquela suspeita, né? De ser acidental, alguém que foi fazer alguma queimada, né? Que fugiu do controle, né? O Corpo de Bombeiros prestou apoio na ocorrência. Segundo a corporação, aproximadamente dois hectares foram queimados, né? Quero abraçar aí o Corpo de Bombeiros, né? Os brigadistas em geral, né? E temos amigos aí que trabalham nessas frentes, né? Vida longa a vocês aí, obrigado pela audiência, obrigado por ajudarem a preservar a natureza, né? De forma combativa, né? Mas fazer o quê? Até que a consciência seja plena, a gente vai tratando, né? Vai tratando assim. E aí E aí E aí